Vem cá, quer aprender questões de matemática de uma forma rápida e simples para o concurso dos bombeiros do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão e nessa aula de hoje você vai aprender questões de matemática para o concurso da CBMERG, é isso mesmo, para o concurso dos bombeiros do estado do Rio de Janeiro. Então, sem mais delongas, caneta e papel na mão e simbora, para cima da CBMERG, para cima deles. Mas eu sei que já está rolando uma desconfiança. Pô Marcão, questões de matemática, aprender de forma rápida e simples, questões de matemática, mas isso é possível? De boa, é totalmente possível, desde que você tenha acesso à tria de dométodo MPP. O que é a tria de dométodo MPP? É a nossa metodologia de ensino. E através dela, melhor dizendo, através das três simples técnicas que regem essa metodologia, você vai aprender a interpretar e resolver as questões de uma forma muito mais rápida e largar na frente da concorrência. Com certeza vai ficar na frente da concorrência, porque o método é diferenciado. Beleza? Então, através da tria do método MPP, você, num curto prazo de tempo, você já vai estar acertando 80% ou mais das questões. Pode acreditar nisso. E para mostrar para você que eu estou falando a verdade, vamos vivenciar isso na prática? Está aqui, ó. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Vamos lá. Primeira questãozinha da nossa aula de hoje, ó. Só questões da banca e decã. Vamos lá. Para cima deles, ó. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer na questão. Agora está valendo, hein, escrivão. Presta atenção nisso aí, cara. Primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica, né, do método MPP, que é o método 250, ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, ó. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Considere que 30 propriedades rurais, 40% tem produção de orgânicos. Entre os produtores orgânicos, 3% tem gado leiteiro. No grupo de produtores orgânicos, qual o percentual de criadores de gados leiteiros? Então, dentro do contexto aqui da questão, né, melhor dizendo, pela linguagem matemática da questão, ó, a ideia do porcento, ó, aqui, ó, 40% tem produção de orgânicos, ó. Sempre que a questão tiver essa ideia do porcento, estamos diante de uma questão, o quê? De porcentagem. Então, sublinhar para interpretar. Qual é o assunto dessa questão? Porcentagem. Por quê? Idéia do porcento, né, 40%, 20%, então sempre que tiver essa ideia do porcento, você já sabe, porcentagem. E o que ele quer saber na questão? O percentual de criadores de gado leiteiro dentro do grupo de produtores orgânicos. Lindo, né, tudo lindo, né, já interpretei a questão. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí já entra em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R, estudar, revisar e exercitar. Então, é uma doutrina. Dentro do curso dos bombeiros, nós vamos te doutrinando, estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto cara estudar, de tanto cara revisar, ele já sabe, por porcentagem, regra de três. Você já sabe que vai rolar uma regra de três. Mas antes da gente montar a nossa regra de três, eu tenho que fazer um cálculo com porcentagem. Para quê? Para descobrir a quantidade de produtores o quê? Orgânicos, ó. P.O., produtores orgânicos. Então, eu preciso descobrir a quantidade de produtores orgânicos. Como é que eu vou descobrir essa quantidade? Fazendo um cálculo com porcentagem. Eu vou pegar aqui, ó, 40% de quanto? De 30. Quanto é que dá 40% de 30? Como é que eu faço essa continha aqui? Corta dois zeros, ó, regra geral. Corta dois zeros, ó, tchuc, tchuc. E multiplica o que sobrou. Então, quatro vezes três vai dar doze. Então, doze propriedades tem o quê? Produção orgânica. Agora sim, tem como eu encontrar a resposta. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma regrinha de três, né? Eu vou verificar em porcentagem quanto isso aqui vale em relação a esses doze. Então, vamos lá. Doze, né, o total? Então, doze vai estar para 100%. E três vai estar para quanto? Para x. Porque três é a quantidade de produtores orgânicos que tem gado e leiteiro. Aí, um abraço. Porcentagem com regra de três e você cruza. Ó, vou cruzar, ó. Tchuc, tchuc. Vai ficar doze x é igual a trezentos. X vai ser igual a trezentos divididos por doze. X vai ser igual a vinte e cinco. Vinte e cinco o quê? Porcento. Olhando ali as opções, sem trocar muita ideia, gabarito letra D. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Beleza? Então, gabarito letra D. Passamos para a próxima questão. E você já sabe, né? Sublinhar para interpretar, ó. Método dois cinquenta anelos, ó. Suponha que, para completar a comissão de farmácia clínica, serão escolhidos dois membros de determinado CRF, um homem e uma mulher. Entre os candidatos há cinco homens e seis mulheres. Quantas escolhas distintas podem ser feitas? Então, apareceu aqui, ó, sem enrolação, apareceu aqui a palavra-chave, ó. Com-mi-ção. Sempre que aparecer essa palavra, comissão, ou palavras equivalentes, você está diante de um probleminha de combinação. É um probleminha de análise combinatória sobre combinação. Comissões, turmas, comitês, ou seja, tudo associado a grupos, né? A agrupamentos, né? De pessoas. Cara, é combinação. Beleza? É combinação. E como é que a gente vai encontrar, né? A quantidade de escolhas distintas que podem ser feitas? Através da técnica R, né? Através da técnica R. Então, questãozinha de combinação, qual é o bizu? Vamos usar aqui o método do abre e corta. É isso aí. Vamos utilizar aqui o método do abre e corta. É isso aí. Então, vamos lá. Eu quero dois membros de determinado CRF na minha comissão. Só que eu quero um homem, só que um homem de quantos? De cinco. Então, vai ser combinação de cinco para um. E, ó, esse E representa multiplicação. E uma mulher. Uma mulher de quantas? De seis. Então, vai ser combinação de seis para um. Só que aqui, na verdade, eu nem preciso aplicar o método do abre e corta. Eu vou usar a propriedade, ó. Combinação de N para um é N. Ou seja, combinação de dez para um vai dar quanto? Dez. Combinação de vinte para um vai dar quanto? Vinte. Né? Dois para um? Dois. Então, aqui não precisa nem fazer o método. Aqui é só usar a propriedade. Cinco para um vai dar cinco. Seis para um vai dar seis. Cinco vezes seis vai dar quanto? Trinta. Então, sem quiri, quiri, corococó, gabarito, letra C. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, é isso aí que vai acontecer na tua prova. Beleza? Fique até o final da aula, por quê? No final da aula, nós vamos trocar uma ideia do nosso curso. Legal? O curso específico para o concurso dos bombeiros. Vamos embora. Para cima deles, a próxima questão na tela. E você já sabe, né? Sublinhar para interpretá-la. Método 250 neles. A maioria dos países, adota as dimensões dos tamanhos de papel de acordo com a série A, conforme o ISO 2.1.5. A imagem apresentada, deixa eu sair daqui, né? Vamos ficar aí em cima. A imagem apresentada, que contém os tamanhos de papel da série A, oferece uma representação visual de como os tamanhos relacionam-se entre si. Por exemplo, olha, isso aqui é importante. A5 é a metade do A4, vai seguir uma lógica. O A2 é a metade do A1. Com base nessas informações, quantas folhas de papel A6 são necessárias para formar uma folha de papel A2. Vamos lá. Primeira coisa, né? Olhando aqui o cenário, né? Olhando aqui as características da questão, essa é uma questão de matemática básica, legal? Que envolve o assunto operações matemáticas básicas. Você vai ver que para resolver a gente vai fazer uma continha. Então, aqui é uma questão de matemática básica. Não tem uma coisa, né? Não tem uma fórmula, não tem um... Então, sempre que a questão não tiver nada muito sofisticado, cara, é matemática básica. É matemática básica. Técnica R, como resolver? Para resolver essa questãozinha aqui, nós vamos utilizar o quê? Como ferramenta matemática, a conta. Vamos fazer aqui uma continha. Como eu falei, não tem nada aqui sofisticado. Não tem nada muito sofisticado, é uma continha. Então, sempre que a questão for básica, é isso aí, continha. Tá? E você vai ver que a questão é muito fácil, Isso é uma questão de interpretação mesmo, ó. Vou colocar aqui, ó. O A1, A2, A3, A4, A5 e A6, ó. Não é isso? Aí vamos entender a questão, interpretando, ó. O A5 é a metade do A4. Ó, se o A5 é a metade do A4, o A4, ó. Agora eu vou fazer o inverso. O A5 é a metade do A4. Então, o A4 é o dobro. É o dobro. O A4 é o dobro do A5. Ó, o A2 é a metade do A1. Pô, se o A2 é a metade do A1, né? O A2 é a metade do A1. Então, o A1 é o dobro do A2. Então, essa lógica, ela permanece em todo o problema. O que eu estou querendo dizer? Ó, se o A4, se o A5 é a metade do A4, ó. Se o A5 é a metade do A4, o A6 é a metade do A5. Pô, se o A6 é a metade do A5, em outras palavras, o A5 é o dobro do A6. Aí, permanece a lógica. Pô, se o A5 é a metade do A4, o A4 é o dobro do A5. Então, vai ser 4 A6. O A4 é a metade do A3. Pô, então, o A3 é o dobro do A4. Então, vai ser 8 A6. O A3 é a metade do A2. Então, o A2 é o dobro do A6. Então, vai ser do dobro do A3. Então, vai ser 16 A6. Então, olhando ali a questão, quantas folhas de papel A6 são necessárias para fazer uma folha de papel A2? 16. Então, gabarito, letra B. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui com maestria. Mais uma aula voltada para o concurso da CBmerge. E se você quer ter o nosso acompanhamento do zero ao gabarito e fazer parte do grupo seleto, do grupo dos 5%, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Comprando o nosso curso, olha o que você vai levar. Curso de matemática básica. Curso de matemática. Vai respirando, hein? Raciocínio lógico. Português. E, claro, vai ter acesso ao nosso suporte, tira dúvida do aluno. Aí é a continha de padaria. Se somarmos aqui os três cursos que nós oferecemos, realmente, o curso daria mais de R$ 1.000, R$ 1.071. Mas hoje, promoção especial do curso da CBmerge, você vai levar tudo isso por 3, 2, 7 no Pix, ou seja, três cursos pelo preço de um. E você ainda pode parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes. E ficaria 12 de R$ 33,76. Legal? Então, fica a seu critério. No Pix, R$ 3, 2, 7, ou no cartão de crédito em até 12 vezes, 12 de R$ 33,76. E fechando, comprando o curso, você comprando o curso com a gente hoje, você ainda vai levar uma série de bônus. Bônus 1, e-book de matemática e raciocínio lógico, com 260 questões. E-book 2, bônus 2, e-book de raciocínio lógico, com 173 questões. Bônus 3, cronograma do zero ao gabarito. E bônus 4, mais seis meses de acesso, totalizando um ano de acesso ilimitado. Então, família, ainda tem bônus. Então, é muita coisa. E o custo-benefício, cara, pode botar na ponta do lápis, você está levando vantagem. A garantia é de 7 dias, e você terá acesso ao curso, né? De um ano. Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá bom? Nossas redes sociais estão aqui no chat, nós colocamos aqui no chat e na descrição do vídeo. Qualquer coisa, entre em contato com a gente, vai ser um prazer te ajudar. O Leonardo também está colocando o link do curso aí no chat, para você comprar. E se você estiver vendo o vídeo depois, deixamos também todas essas informações aqui, na descrição do vídeo. E o curso também está ali linkado nos comentários. E se essa aula te ajudou de alguma forma, deixe o seu likezinho e coloque o comentário de como essa aula te ajudou, porque quanto mais comentários, quanto mais likes, maior relevância tem o vídeo, e assim podemos ajudar mais pessoas. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Tamo junto. Abraço. Valeu. Fui.